Deixa eu perguntar, você é vizinho do Lula, velho? Sou, velho. Sério, né? Sou. Prédio. Não, não, parece que eu fui no prédio. Não, não, mesmo prédio. Caramba. Joga-se nunca com o Lula, o Bilhins, toda semana. Mano, quando eu comprei o apartamento, o cara me falou assim, não, ele nem fica aí muito. Eu falei, tá bom, né? O cara, meu, ele foi presidente, né? Tomou dinheiro pra caralho. Óbvio que ele tem um monte de imóvel. Normal, normal. Mas, quando eu entrei no apartamento e eu vi a parede vermelha, eu juro por Deus, era uma parede inteira vermelha. Pergunta pro meu pai, quantas mãos de tinta branca foi pra cobrir aquela merda lá, velho? Você já tombou com ele no prédio? Várias vezes. Você viu o elevador junto? É que a conversa com o Lula no elevador. A primeira ideia, assim, já foi errada. A primeira. O cara é vizinho do Lula. Ele encontrou no elevador o Lula. Era cedinho, assim, tipo umas sete horas da manhã, eu tava indo pra academia, né? Bermuda, tal, camiseta, pochete, com a arma na pochete. Que ano é isso, delegado? Dois mil e... Que eu comprei o apartamento, dois mil e dezesseis, eu acho. Ah, tá. Não, ele não era mais presidente. Não, não era. Ela deu minha. Aí eu entrei no elevador e tava ele com segurança dentro. Aí eu, bom dia. Aí ele, ô, meu querido. Eu não sei, você sabe o que tá o Lula? Ele sabe. Ô, meu querido, tudo bem com você, companheiro. Exatamente isso. Tudo bem com você. Aí eu falei, não, tudo bem, tudo bem, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, ô, você tá indo aonde, né? Eu falei, não, tô indo pra academia, vou treinar. Ele, ah, eu já treinei hoje. Hoje eu já treinei hoje, né? Ele é melhor. É, lógico. Pô, mas você que bom, né? Aí ele virou assim, ô, mas... Simpaticão. Não tá muito frio? Porra, hoje ele tá morrendo de frio. Aí eu virei pra ele e falei assim, não, é que eu sou de Curitiba. Aí também. Pausadamente? Nossa. Mas você fez de propósito. Aí azedou, mano. Aí azedou. Fechou. Você fez mesmo. Claro que eu fiz de propósito, caraca. Lava jato bombando. Aí muda um... Aí, ó. Olha o porra daquela imagem lá. Essa porra aí mesmo. É no seu prédio? Não, graças a Deus. É o bilhice que passa no treino com o... Sem barba. Cara, e daí... O Lava Jato bombando, eu já virei pra ele. Eu olhei no fundo dos olhos dele e falei, eu sou de Curitiba, eu não sinto frio, não. Aí azedou, nunca mais a gente teve ideia. Mas você não falou, ó, eu sou delegado e tal. É, óbvio que o cara já sabia. Já sabe, já tem a capilara. Quem mora lá, olha, tá vendo? Vai treinar mais que você, mano. É, treinar mesmo. Vai viver mais que você. É, bichão, lixo. É, bicheraço.